Bom, e nós temos com a doutora Tatiana de Souza, além das suas perguntas, chegaram muitos VTs, você vai ficar feliz e eu vou dizer como você pode participar. Ela é do time aqui do Vou Te Contar, a doutora, então você pode mandar, independente de data, né, da doutora aqui no programa, grave com o celular deitado na horizontal, coloca lá, Claudete, quero fazer uma pergunta pra doutora Tatiana, grave, manda para o nosso WhatsApp. Eu vou deixar um número com vocês, que é 011-992-842823 e chegaram vários. Mas antes disso, doutora, esse aumento na margem do empréstimo consignado, ajuda nesse momento ou vai mais é atrapalhar, endividar os aposentados brasileiros? De R$35,00 aumentou a margem para R$40,00, então pode contar que logo, logo, tudo quanto é banco vai estar te ligando para dizer, olha, você tem uma margem, dá para fazer mais uma empréstimo. Exatamente, Claudete, concordo com você. É muito importante verificar o seguinte, mais à frente, isso tudo vai ser descontato do seu benefício. Tem aquela solução imediata ali, né, paliativo, daquela situação, mas no futuro, a gente sabe que vai ser tão delicado quanto, principalmente o parcelamento, que é muito longo, que eles têm oferecido. 84 meses. Exato. Olha, gente, 84 meses, nem sei quantos anos. Faz a conta aí, porque é muito tempo, você morre e pagou o negócio. E se você estiver muito velhinho, eles não emprestam não, porque já sabem que você vai morrer. Quantos anos, Renê? Você fez a conta? Oito, sete? Sete anos. Parece conta de mentiroso, mas é isso daí que você leva para pagar. Então, pense bem e cuidado para não crescer os olhos da família, dos filhos, viu? Que filho é louco para pegar empréstimo consignado dos pais. Agora, outra dúvida é em relação às pessoas pararem de pagar. Quem pagava previdência, é lógico, né, está todo mundo duro, parou. Quanto tempo, em quanto tempo eu perco os meus direitos de segurado se eu deixo de pagar o INSS? Olha, no mínimo, a pessoa anteriormente tem que ter 12 meses pagos, né, para restabelecer a qualidade de segurado. Você pagou aqueles 12 meses, né, eu estou falando pagando carnê, os próximos 12 você possui cobertura, então nos próximos 12 meses. Aí existem variáveis de 24 a 36 meses, mas que depende de 10 anos pagando para ter 24 meses e 20 para chegar a 36. Quem parar de pagar pode perder a qualidade de segurado. E aí não vai ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, se acontecer algum acidente ali no meio do caminho, pensão por morte, eventualmente, se acontecer alguma coisa mais grave e assim por diante. A que ponto nós chegamos, né, mas está tudo caro, não tem dinheiro mais para nada. Vamos à pergunta do povo, o povo quer saber? Vou te contar, vai lá. Eu me chamo Sandra, sou de Cachoeira-Darari, Marajó, Pará, e quero saber se é a aposentadoria da minha mãe. Ela tem 60 anos e vai fazer 61 e eu dei entrada pela INSS para ela se aposentar, só que eu não consegui, foi indeferido como pescadora. Mas ela trabalhou alguns anos como funcionária pública, mas ela teve que entregar o lugar. Então eu gostaria de saber se eu consigo juntar. Ó, cortaram a pergunta dela, caramba. Ela quer saber o que agora? Precisa saber o que ela quer saber e a doutora também. Acho que ficou assim o vídeo, infelizmente ela cortou antes. Mas eu acredito que é que ela disse o que? Que ela deu entrada e foi indeferido. Como pescadora, ela é do Pará, um beijo para você, Sandra. Obrigada pela audiência aí no Pará. Isso. E daí é importante o que? Pegar uma cópia desse processo, procurar um especialista, porque eu vejo ali duas situações. Eu não sei se ela deu entrada pela regra geral de aposentadoria por idade, que este ano é 61 anos de idade, mulher, 65 homens, porque não mudou. E também tem que verificar se ela buscou as benesses do pescador. A pergunta dela é bem ampla e genérica, então eu não consigo com assertividade respondê-la. Mas procure um especialista, pegue cópia do processo. Sandra, mande outra pergunta explicando esses pontos que a doutora está te dizendo aqui. com mais esclarecimentos para você, porque ela trabalhou uma época como funcionária pública também, né? No caso dela, provavelmente vai ser uma aposentadoria híbrida, vai brigar na justiça. Ela pode juntar as duas coisas? Pode, pode. Pode. Tanto quem mora aqui em São Paulo, ah, já vivi, trabalhei na roça e hoje eu estou em São Paulo. Pode juntar. Vamos lá reconhecer com o urbano e a aposentadoria híbrida. O pescador é o que? É considerado rural também? Especial, aposentadoria especial. Se aposenta com quantos anos? 55, né? 55. Mulher se senta homem. Tá. Agora, o INSS está indeferindo muito, doutora? Muito. E as audiências estão acontecendo? Sim, as audiências têm acontecido, as perícias também, exceto nesses 15 dias agora do lockdown em São Paulo, né? Foram adiadas. Mas online? Mas o que é online manteve-se. Tá. Está tudo acontecendo, sim. Tá. As perícias que pararam por causa desses 15 dias. Isso. Aliás, muita gente foi demitida, sabia? Não. Primeira coisa que muito empresário faz. Entra lockdown, fala, ai, agora a situação ficou ruim. Nem começou. Mas já, né? Já estava ruim. Ficou ruim. Já vai mandando embora. Não tem muito desempregado de procurando? Muitos. Muita gente. Até do nosso corpo de cliente. Muitos entraram em contato informando que foram demitidos já na segunda-feira. O lockdown começou ali e já foi demitido. Sem planejamento nenhum. Uma pessoa que se vire, na verdade, né? Joga de novo nas costas do governo e da sociedade. Olha, parece incrível, Gil, mas ainda tem gente com uma situação tão ruim no Brasil que se aproveita. Como tem aproveitador, né? Exatamente. Impressionante. Vamos à próxima pergunta. Fala, povo. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego, tenho 27 anos e a minha pergunta é. Doutora, em dezembro de 2019, eu fui diagnosticada com tumor cerebral. Em março de 2020, eu realizei a cirurgia, né? Porém, não foi possível remover todo o tumor, porque senão eu poderia ficar com sequelas. E na biópsia, foi diagnosticado um tumor maligno do sistema nervoso. Eu já realizei radioterapia e estou fazendo quimioterapia. Já foi descartado qualquer possibilidade de cura. E o tratamento é apenas para o tumor não evoluir, não crescer. E eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria. Mas, Diego, primeiro preciso te falar uma coisa. Você já entrou nas orações de todos aqui, né? 27 anos. Você vê, a gente reclama, mas tem problemas tão piores, né? Dizem que basta você olhar, não é para trás, é para o lado. E você vai ver pessoas em situação que te faz agradecer a Deus. Ainda todos os dias já estamos rezando por você. Força aí, tá? Eu ouvi uma vozinha de criança, ele deve ser pai. Muita força. Doutora, a resposta. Bom dia, Diego. É importante que você tenha qualidade de segurado, né? Que foi o que você acabou de perguntar. E que você solicite o auxílio-doença. É muito importante todo esse caminho de auxílio-doença até que chegue em uma aposentadoria por invalidez. Porque o INSS, pouquíssimas vezes, eu digo que eu nunca vi nenhuma aposentadoria por invalidez concedida imediatamente. Sempre vai ser precedida por um auxílio-doença. Às vezes de anos. Sim, por muitos anos, inclusive. É importante que você trilhe esse caminho. Muito obrigada. Trilhe esse caminho, porque sem ele, você não vai conseguir aposentadoria por invalidez no futuro. Vamos ver a próxima pergunta? Pode rodar. Sou de Recife. Minha pergunta é o seguinte. Minha mãe precisava fazer a atualização cadastral do Cade Único, que ela recebe o BPC. Fez a atualização cadastral e foi negado. E tudo que foi negado foi para a junta de recurso. E já faz mais de 15 dias. É normal essa junta de recurso permanecer em análise. Olha, só tem 15 dias que ela entrou com recurso. 15 dias é pouco tempo, sabe? Quanto tem demorado? Olha, nas câmaras, Claudete, a gente tem casos que duram assim, seis meses e há anos, entendeu? É delicado. Mas 15 dias ainda é pouco tempo para você reclamar. Mas vá acompanhando, qualquer coisa você reclama na ouvidoria. Infelizmente, não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Quando às vezes precisa ser, né? Porque a pessoa está doente, está precisando disso, desse benefício. Não tem mais nem filho que ajude, porque está ruim para todo mundo. Vamos à próxima, então. Olá, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutora. Meu nome é Antônia, tenho 46 anos. Esse ano eu completo 30 anos trabalhando em casa de família. Mais precisamente em junho. Eu gostaria de saber se eu já posso dar entrada na minha aposentadoria ou se eu tenho que esperar mais um pouco. Eu também tenho uma dúvida sobre o valor da minha carteira. É aceito o valor que vai entrar esse ano na minha carteira de aumento ou se é os valores anteriores. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Antônia, um bom dia para você. A doutora vai te explicar como fazer essas contas aí para você e para todo mundo que tem a mesma dúvida. Ela pode se aposentar? Ela não falou a idade. Acho que ela disse 46, se eu não estiver enganada. Ah, ela falou sim. 46. 30 de trabalho, 46 de idade. Já vou dizer que o NSS acha você uma menina. Pois é. Menininha. Muito jovem. Muito jovem. A gente começa a trabalhar cedo, só leva na cabeça. Porque aí quando chega a época de se aposentar, você é jovem demais. Mas quando você começa a trabalhar, ninguém diz que você é criança demais, né? Então, Antônia, assim, você vai precisar do pedágio. Você ainda vai completar 30 anos. O pedágio é para todas as pessoas que, na data que foi publicada a emenda constitucional, com a reforma da Previdência, ela vai ter que verificar quantos anos de contribuição ela tinha ali. Se tinha mais que 28 anos, o tempo que faltava é acrescido de 50%. E se for menos, aliás, menos de 28 anos, esse tempo dobra. Você tem que pagar 100% para o INSS de tempo. Vai morrer trabalhando. Praticamente. Mas, então você precisa de uma orientação profissional para mostrar isso para você. Não adianta completar 30 anos e dar a entrada, porque ele vai ser indeferido, em razão de faltar esse pedágio que eu estou te falando. Quanto tempo você precisa, só fazendo conta mesmo. Qual é a data? Do quê? A data que foi promulgada. 13 de novembro de 2019. 13 de novembro de 2019. Dá uma conferida aí você de casa. Se você tinha 28 anos trabalhados, independente da idade? Independente da idade. Independente da idade. 28 anos trabalhados, você faltam, sei lá, dois anos para você se aposentar, isso dobra? Vai para quatro, é isso? Se tinha 28 anos, um pouquinho mais, é só 50%. Então, ela vai pagar três. Não, vai pagar três. Agora, se ele tinha 27... Não, é porque é 28, aumenta 50%. Se for menos que 28 anos de contribuição, aí dobra 100%. Então, ela teria... Ah, tá, tá certo. Compreendeu? Se for 27 anos e 11 meses, ela vai ter que pagar quatro anos e dois meses. Então, tem que fazer essa conta. Tem que fazer a conta, é. Menos de 28 é 100%. É 100%. Aí dobra. Isso. Se for mais de 28, mais de 28, 50%. É mais 50% do tempo. E aí, a idade? Aí não vai precisar da idade, porque você vai ter a pedágio, mas vai ter o fator previdenciário que vai vir com tudo, principalmente no caso da Antônia, com 46 anos. Ainda que seja 48, com pedágio. Nossa, esse fator previdenciário... Continua. V, FP, o que que te parece? É uma porcaria. Isso daí come a pessoa por uma perna. É horrível, porque o salário despenca. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá, fala você, olá. Conta pra gente. Bom dia, Claudete. Eu sou Vicentina, aqui de Hermelino, Matarazzo. Tenho 53 anos, trabalho registrado. Certeira registrada desde os 18. Eu já posso me aposentar ou procurar... Quem que eu procuro pra poder me aposentar, fazer a aposentadoria? Obrigada, um bom dia, um beijo, gatinha. Ai, nossa. Nossa, eu tava aqui pensando, olhando pra você, Júlio, pensando que mulher bonita, né? Adoro esse esturbante, ela toda colorida. Obrigada. Vamos lá, gatinha, fala aí. Vamos lá. Obrigada. Com 53 anos, ela disse 35 de contribuição, se eu não perdi alguma coisa. Em tese, você já tem todo o direito de se aposentar, porque principalmente mulher, já passou do tempo de contribuição mínimo, 30 anos. Você até consegue as regras anteriores à sua reforma da Previdência. É importante fazer o cálculo, que pode ser que você seja bem próximo de conseguir os pontos pra que não tenha o fator previdenciário na sua aposentadoria. Mas é complicado pra pessoa fazer isso sozinha, né? Se a gente fizer uma conta simples agora, 53 mais 35, deu 88, certo? Tá. Tecnicamente, não tem fator previdenciário no dela. Pode se aposentar. Pode se aposentar. E a aposentadoria tá saindo em quanto tempo? Claro, a gente tem casos lá que tem saído em uma semana, mas tem demorado, e outros que tem demorado mais de seis meses. Depende da complexidade do caso. Às vezes tem PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, pra comprovar a atividade especial. Tem casos que são de ação trabalhista, por exemplo, que aí tem que reconhecer aquele tempo. Tem casos que cai com o servidor que tá de férias, que tá de licença. E como que a pessoa que já tem tempo, como ela pode se aposentar, faz o que pra se aposentar? Ela acessa o Meu INSS, que é um sistema do governo federal. O site chama Meu INSS. Chama Meu INSS. Ela faz o cadastro, com CPF, senha, ela vai responder algumas perguntinhas, mas é que é da vida laboral dela, não é nada fora disso. Vai existir lá um campinho, assim, pedir minha aposentadoria, uma coisa assim, solicitar a aposentadoria. Ela vai clicar ali. Se não tiver faltando data final de vínculo, ou todos os vínculos estiverem lá, bonitinho, ela vai solicitar. E pode ser que o INSS, mais à frente, faça alguma solicitação, exigência, que a gente chama. Mas, basicamente, é esse o caminho. Cadastra no Meu INSS. Acessa com a senha. Tem a opção pedir, requerer aposentadoria. Aí ela vai escolher aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aí a pessoa tem que ter alguma noçãozinha. E preenchendo os campinhos mesmo. Está bem didático. Vão ocorrer erros? Evidente que vão. Vão pedir cópia da sua carteira? O INSS vai solicitar, sim. E pode pedir que você leve, inclusive, o documento físico numa agência do INSS. Mas, dinamizou muito o que era o pedido de aposentadoria antigamente. Então, Vicentina, assim, eu constituindo um advogado que não fica nada caro e é mais seguro, eu acho. Não estou puxando a sardinha para o lado dos advogados, mas é que, às vezes, a gente, não querendo gastar dinheiro, perde dinheiro. Sobre aposentadoria e INSS, é muita confusão, é preciso ajuda mesmo. Olá, conta para a gente o que está acontecendo. Bom dia. Claudete, bom dia, doutora. Tudo bem? Doutora, eu tenho um processo de aposentadoria especial que está há quatro anos lá no INSS. Há mais de quatro anos. E eu sou aposentado por tempo de serviço e acabei perdendo esse valor da especial pela minha idade. Eu tinha 37, eu tinha o tempo, mas não tinha a idade, 53 anos. O que eu faço para esse processo que virou administrativo? O que eu tenho que fazer? Porque já fazem mais de cinco anos que está lá no INSS e meu advogado não consegue resolver. Só contratando a doutora, porque essa daqui consegue, né, avulcar lá e vem, procede 30 anos e ela ganha 25 anos. Agora, onde já se viu esperar cinco anos? Que absurdo, né? Ó, e tem muita gente que morre sem receber, então tem que fazer valer os direitos. O que você indica, doutora? Olha, eu acho importante ele ir conversar com o advogado dele, verificar direitinho qual a situação do processo dele. Talvez ele até inconscientemente já fez uma opção e renunciou àquela aposentadoria especial. Mas o tempo especial ele pode levar para esse benefício novo dele, né, que ele vem receber. E isso ajudaria no salário? Ajuda porque aumenta o tempo de contribuição e diminui o fator previdenciário. São diversos pontos que ele levantou. Um pedido de aposentadoria anterior, o recebimento de um novo benefício, que aí você acaba tendo que renunciar em algum momento a um deles, quando tudo é concretizado. Mas é importante que você converse com o seu advogado, se você não ficar satisfeito, você tem todo o direito de recidir o contrato, mas os honorários vão ser devidos a ele até onde ele trabalhou. Então, cautela, converse, pensa direitinho para verificar. Sabe lá o que vai acontecer, mas tem que cobrar, tem que falar. E ele pode fazer isso que ele queria, então? Pode, claro, pode. Tá certo. Quando eu peço para você gravar com o celular deitado, é para você ficar inteirão no vídeo. Então, grave sempre com o celular, assim ó, na horizontal, tá? Vamos à próxima pergunta. Bom dia. Bom dia, doutora Tatiana. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação à aposentadoria da minha mãe. Ela completou 60 anos agora em março. Ela tem 22 anos e 9 meses de contribuição. A gente consegue dar entrada já na documentação da aposentadoria dela por idade com essa nova regra de transição? Obrigada. Eu estava fazendo a conta da idade e perdi o tempo de contribuição. Quanto que ela disse, seu avô? 22 anos, não foi? Coloca de novo o VT para mim, por favor. Pode colocar. Por favor. Coloca ela de novo, volta para outra. Eu acho que era isso. Vai. Bom dia, doutora Tatiana. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida em relação à aposentadoria da minha mãe. Ela completou 60 anos agora em março. Ela tem 22 anos e 9 meses de contribuição. A gente consegue... Pode voltar. É isso aí, então. 22. Tá. Veja só. A sua mãe, esse ano, ela não consegue se aposentar porque ela acabou de completar 60 anos e este ano a regra é de 61. O ano que vem serão 61 anos e 6 meses. Então, quando ela completar 61 anos... Eu acho isso absurdo. Quando você faz 61, não vale mais 61. É quase 62. É. Então, o ano que vem, ela completou 61. Você coloca aí nesse cálculo mais 6 meses e aí você faz o pedido de aposentadoria. E entra em corrente, senão vai para 62. Vai, no ano seguinte vai. Não deixa passar. E aí, esses 22 anos... Meu Deus, parece piada, né? ...e 9 meses já são suficientes para ela requerer, sim, a aposentadoria por idade. Mas falta o critério idade para ela ainda. Então, a gente tem que aguardar até o ano que vem, infelizmente. E vai se aposentar com pouco? Vai ser feito o cálculo, Claudete. A gente... Cálculo agora é cálculo mesmo. Tem que fazer a conta. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quem é ela. Olá, pode perguntar, porque eu vou te contar. Responde. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutora Tatiana. A minha dúvida é a seguinte. Quais as regras de aposentadoria para o trabalhador rural? Categoria trabalhador avulso. O meu marido paga 10 reais por mês para o sindicato, para ele aposentar. E eu ouvi falar que não é mais obrigatório. Isso é verdade? Meu nome é Leise Mar. Eu moro em Solidade, distrito de Pequim, Minas Gerais. Muito obrigada. Então, eu vou pedir desculpas que entrou, que ela era de São Paulo, mas ela mesma falou. Ela é de Minas Gerais. Um beijo para você. Vamos lá, sua resposta. Olha, bom dia. Com relação ao sindicato, desde a reforma trabalhista, não é mais obrigatório o recolhimento de contribuição sindical. Por que o pessoal da zona rural faz esse recolhimento? Para facilitar, em algum momento, quando ele precisar da declaração do sindicato de que exercia atividade rural. Quer dizer, é um agrado? Sim. Por aí. Mas é importante dizer o seguinte. Desde 1991, ainda que você seja trabalhador rural, é muito importante que faça o recolhimento para o INSS. Por quê? Sem esse recolhimento, após este marco que a Justiça decidiu, enfim, e foi a Lei 8.213, se não houver contribuição, não será computado o tempo de trabalho do trabalhador rural. Então, é importante mudar isso para os trabalhadores rurais. O máximo de pessoas que a senhora conseguir informar e divulgar essa informação é muito importante. Anterior a 1991, não precisa. Basta comprovar que exercia atividade. Posterior a 1991, tem que existir a efetiva contribuição. Pagar o carnezinho. Pagar o sindicato não é pagar o INSS. São coisas completamente diferentes e se você só acreditar no sindicato, você vai pedir aposentadoria e não vai conseguir. Tá certo. Está bonita, Tatiana? Ah, obrigada. Olha que imagem bonita lá da advogada no vídeo. Um grande beijo. Muito obrigada. Aí os contatos da doutora Tatiana de Souza, que está aqui no nosso time, para ajudar você. Continue mandando as suas perguntas e fique de olho aqui no nosso programa. Um beijo, viu? Eu que agradeço.